Olá meus amores, tudo bom com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Gente, o videozinho de hoje é um vlogzinho. Vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Na quarta-feira não teve vídeo, gente, porque eu fiquei bem mal. Eu falei pra vocês no Instagram, eu fiquei bem mal de asma. Então não teve vídeo novo no canal. Porém, hoje é sexta-feira e, gente, eu não consigo ficar sem gravar. Me dá um troço, gente, não consigo. Eu amo gravar pra vocês. Então vamos a mais um videozinho novo no canal. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui abaixo pra mim. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e bora lá. Gente, agora são 1h15 da tarde. Eu tenho que arrumar essa casa hoje. Porém, está muito frio, gente. Então eu não sei o que eu faço. Eu tenho que dar um mega faxinão nessa casa hoje porque a gente vai viajar esse final de semana. Então, gente, eu tenho que faxinar a casa, né? Porque não dá pra deixar ela bagunçada. Então, gente, eu não sei o que eu faço porque eu tô com muito frio. E mexer com água nesse frio, eu estou com medo de piorar minha asma. Lembrando que hoje o vídeo vai ar na sexta-feira. Porém, hoje é quarta-feira que eu tô gravando pra vocês. Então tá indo bem em tempo real. E na sexta-feira, né, que é o dia que vocês vão estar vendo esse vídeo, eu marquei o médico 10 horas da manhã. Então eu marquei... Nossa, gente, agora que eu reparei que tem uma espinha aqui. Nossa, não tinha visto. Bem no pescoço. Então, eu tenho médico de asma. Eu marquei o médico pra sexta-feira. Então vamos ver nos próximos vídeos. Vocês estarão sabendo o que que a médica falou. Eu vou falar tudinho pra vocês porque quem me acompanha no Instagram tá vendo o drama, gente, que eu estou passando com essa bendita asma. Então é isso, gente. Cheia de enrolar. Não sei o que eu vou fazer. Minha vontade, gente, é ficar aqui, ó, deitada na cama, né? Queria. Porém, não tem como, gente. Eu tenho que limpar esta casa. Eu tô ali com roupa pra guardar, que eu busquei a minha avó. Tem que lavar roupa ali também, que tem, que o Júlio deixou aqui, porque a gente vai sair esse final de semana. Então tem roupa ali que ele usou este final de semana, que eu tenho que lavar. Então eu vou lavar, que eu tenho que fazer hoje. Gente, tá muito frio, cara. Hoje eu não acordei 6 horas da manhã pra emalhar. Não consegui. Porém, eu vou à noite. O que é pior, né? Eu sei que à noite vai estar muito mais frio. Mas eu vou ter que ir, gente, porque se eu não for... Eu já não fui ontem, né? Ontem eu não fui porque minha amiga não foi. E eu só consigo treinar de dupla, gente. Não dá. Sozinha não vai nem por reza brava. Então eu vou somente de dupla. E ontem minha amiga não foi. Então ontem eu também não fui. Hoje ela também não foi na parte da manhã. Então, consequentemente, eu também não fui. Mas hoje a gente vai... Depois que ela sai do trabalho. Então quando ela sai do trabalho, a gente vai pra academia. E, gente... Nossa, cara. Eu tô cheia de espinha. Olha aqui. Nossa, agora que eu percebi. Sai uma aqui. Essa aqui já tá bem mais seca, mas ela tava enorme também. E estourou um monte de espinha no meu rosto, gente. Não sei o que foi. Mas chega de enrolar, gente. Ai, acho que eu vou colocar uma música. Uma música sempre anima. Aquelas que mudam de assunto do nada. Então é isso, gente. Vocês vão me acompanhando aí. Gente, resolvi que eu vou arrumar este armário. A parte de cima, pelo menos. Vocês viram que o Júlio organizou aí esses dias. Se você não viu, vou deixar o link do vídeo aqui nos cards. Mas, gente... Já tá tudo bagunçado de novo. Porque sou eu, né? Vocês me conhecem. Então eu vou mostrar aqui a bagunça que está. E como vai ficar, né? Porque pelo menos o armário tem que arrumar hoje, gente. Não dá pra continuar desse jeito. Olha a pequena zona que eu deixei. Ai, esse fio aqui é do liquidificador que caiu. Gente, tem até pó de margarina aqui. Opa! Ah, é com arroz, tá? Ai, meu Deus. Como eu sou burra. Ah, não. Agora não vai ter jeito, né? Agora eu vou ter que limpar de qualquer jeito. Cara... Que ódio. Só digo isso. Ai, que raiva. Gente, eu não estou acreditando nesta proeza que eu fiz, cara. Derrumbei o negócio tudo de arroz. Agora eu vou ter que limpar. Não tem jeito agora, né, gente? Vou ter que dar uma arrumada aqui. Vou ter que limpar o chão, né? Coisa que eu não queria fazer. Mas... Vamos, gente. Que eu já enrolei demais. Gente, dei uma organizada mais ou menos. Coloquei os temperos aqui. Aqui tem as forminhas do empadão. Aqui tem colherzinha, né? Se alguém pedir. Esse aqui é minha marmita. Vai ter uma organizadinha aqui mais ou menos, gente. Mas esse armário eu estou pretendendo trocar. Então, futuramente, eu vou trocá-lo. Porque ele está dando muito ferrugem, gente. E algumas migas comentaram que é por causa do sal. Então, gente, ele está muito enferrujado por dentro. Então, mais pra frente, lá pro final do ano, eu pretendo sim, gente, trocar de armário. Eu falei pra vocês que eu quero colocar piso nessa parede. Porque está passando umidade da parede do banheiro para os alimentos, né? Então, futuramente, logo, logo, quem sabe, eu não irei fazer essa reforminha aqui em casa. Mas, por enquanto, vai continuar assim mesmo. Estou ali pegando a vassoura, né? Porque eu vou ter que varrer o chão. E, gente, desisti de fazer faxina porque está muito frio. Eu estou tremendo de frio. Então, o que eu pensei? Amanhã é quinta-feira, né? Como eu falei pra vocês, hoje é quarta. Então, amanhã eu vou acordar cedo pra ir pra academia. Já vou chegar já no gás. Vou fazer faxina o quê? Amanhã de manhã. É por isso que eu odeio usar máscara, gente. Meu óculos embaça tudo. As migas já deu a dica pra passar sabonete. Mas, gente, eu sempre esqueço. Agora que eu estou na correria, não dá tempo de passar. Mas eu estou pronta. Coloquei uma blusa, coloquei uma calça, tênizinho. Estou indo para a academia, gente. Esse frio mesmo. Aí, agora são seis horas. Eu vou lá embaixo com a minha amiga. A gente vai passar no mercado. Vai comprar coisa de dieta. Na volta, a gente vai... Tirar essa máscara. Na volta, a gente... Ai, gente, ó. Já estou ficando cansada pra falar por causa da asma. Mas, sexta-feira, eu vou no médico. Espero que isso se resolva, né? Espero que eu não tenha crise na academia. Aí, a gente vai lá agora, então, no mercado. Eu vou passar com ela lá no mercado. A gente vai comprar algumas comprinhas. Ou aproveitar e comprar minhas compras da semana. Vou deixar na casa dela. Enquanto a gente deixa as compras lá, ela vai se arrumando. Eu já estou pronta, né? E nisso, a gente vai da casa dela já pra academia. Então, eu não vou voltar aqui em casa mais. E quando eu chegar da academia, eu mostro pra vocês as comprinhas que eu comprei pra semana. Vou comprar a carne também, porque já acabou aqui em casa. Vou comprar a linguiça, como sempre. Porque vocês sabem que eu amo linguiça, né, gente? E, então, já estou com essa blusinha aqui. Ela manchou, gente. Essa blusinha, ela manchou. Então, eu deixei ela pra ir pra academia, porque eu queria sair com ela. Mas, gente, não dá pra sair com a blusa manchada, né? E vocês sabem que eu só uso short pra ir pra academia, gente. Mas hoje está muito frio. Sem contone de short pra academia. Então, eu vou de calça mesmo. Aqui, gente, vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá no mercado. Aqui, eu comprei um quilo de peito de frango, que deu R$12,16. Esse um quilo aqui, eu vou fazer pro empadão, tá? Aqui, eu comprei meio quilo de peito de frango pra mim comer. Vou ver se eu faço amanhã no almoço ou amanhã na janta. Quero fazer um patezinho também. Meio quilo de peito de frango, que deu R$6,88. Aqui, eu comprei linguiça, gente, porque eu sou apaixonada por linguiça. Tanto é que eu vou fazer linguiça agora na janta. E vou mostrar pra vocês um jeito que, gente, que eu vi num vídeo ontem, que, nossa, me deu água na boca. Então, eu vou deixar vocês com vontade também. Aí, comprei aqui banana. Essa linguiça, ela foi R$14,54. Um quilo, tá? Aí, aqui tem banana. Gente, eu comprei esse suquinho aqui pra eu conseguir bater minha meta de água no dia. Eu sei que não é muito aconselhável beber suco de pozinho, mas esse daqui é da Clyde. Ele é zero açúcar, fonte de vitamina B1 e ele baixa em sódio. Ele tem 5 calorias em 200 ml. Esse daqui sabor eu nunca tomei, eu sempre tomei o de cranberry. Então, vou tomar esse aqui amanhã. Aí, eu falo pra vocês o que eu achei. Qual coisa eu faço até ali hoje pra jantar. Mas aí, depois eu falo com vocês o que eu achei. Comprei tapioca também. E não poderia faltar o meu queijo e presunto. Gente, a mussarela tá um absurdo de caro. Esse aqui foi 160 gramas, deu R$7,34. Gente, um absurdo. Aqui, gente, posicionei vocês aqui. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Aqui, eu peguei duas batatas e vou cortar ela no meio. Ó. E vou cortar em tirinhas, como se fosse batata frita. Pronto, gente. Agora, eu vou colocar a linguiça aqui no meio. Vou colocar somente duas, porque eu sei que se eu fizer mais, eu vou acabar comendo. Então, coloquei duas. Gente, olha o tamanho dessa linguiça, tá enorme. Agora, gente, eu vou temperar a batata. Gente, se vocês já fizeram, me contem aqui nos comentários. Eu nunca havia feito desse jeito. A primeira vez. Temperar a batata. Antes de ir no forno, vou colocar orégano, porque orégano é tudo de bom. Nossa, derramei demais. Deixa eu colocar na mão, né? Gente, dei uma leve exagerada aqui, mas tudo bem. Vou colocar um pouquinho só de tempero baiano. Vou até colocar na mão, pra não cair muito. Porque esse negócio aqui, gente, é pra carne, né? E vou colocar também um pouquinho de pinata do reino. Que eu também vou colocar na mão, porque senão eu jogo tudo. E esse negócio é bem forte. Vou dar uma mexida aqui. Mexer com a mão mesmo. Já tô meio branca, minha mão tá limpa. Ah, e a gente esqueceu do azeite. Vou colocar um pouquinho de azeite. De fit, isso daqui não tem nada, né, gente? Como vocês podem perceber. Mas, fazer o quê, né? De vez em quando dá pra comer uma coisinha dessas. Então, agora eu vou levar ao forno até a linguiça ficar boa, mais ou menos, né? Uns 40 minutos, mais ou menos. E depois eu volto aqui e mostro pra vocês como que elas ficaram. Gente, acabei de tirar do forno. Olha isso! Gente, eu experimentei uma batata e ficou sensacional. Só façam na casa de vocês, sério. Se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram pra eu repostar, que eu vou repostar todo mundo. Mas, gente, ficou uma delícia esse molhinho. Nossa, esse tempero. E você pode temperar com o que você tiver em casa. Nossa, gente, muito bom. Muito temperadinha. Nossa, sensacional. E foi esse vídeo, meus amores. Eu já vou finalizar esse vídeo por aqui, porque amanhã eu vou começar um outro vlog pra vocês. Então, espero muito, muito que vocês tenham gostado. Hoje eu não fiz muita coisa, mas mesmo assim fiz esse vlogzinho de todo o coração pra vocês. Então, se você gostou, não esquece de deixar seu curtir aqui abaixo pra mim. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo e tchau!